Grupo OG, um grupo genuinamente peixotense, atendendo o garimpeiro há mais de 30 anos, com compra de ouro na paralela da BR-163 e na Avenida Brasil. Comodidade e bom atendimento que você já conhece. O Grupo OG também conta com o posto Avenida, combustível lubrificante com qualidade Shell. Grupo OG, este é de casa. O que está acontecendo nesta segunda-feira, dia 9, no plenário da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, Itamar Dias, a última sessão antes do recesso. Neste próximo dia 17 de julho, a Câmara Municipal, os vereadores e seus funcionários entrarão de recesso e retornarão somente dia 2 de agosto. Hoje está sendo apresentado vários projetos pelos vereadores de Peixoto de Azevedo. Com certeza nós temos estrada que ainda não tem condução de trafegar. Mas eu estou falando nessa coisa impossível, a estrada que agora é tempo de nós terminar, fazer e terminar aquelas estradas. Não está fazendo o serviço que o povo merece, porque é muita estrada, eu reconheço. Quero agradecer ao Júnior, que pedi a ele que fizesse aquela estrada da Nova. O povo lá é um povo trabalhador, tem que tirar seu boi de que está gordo, o Augustinho pediu eu. E eu, viu, Augustinho, eu quero te agradecer por você ter pedido e dizer a você que eu pedi e eles me atenderam. Mas pedi em seu nome, em nome de toda a comunidade e toda a população. Eu quero agradecer ao Júnior. E pedi ao Júnior que, se puder, pôr mais patrola para lá que põe. Nós temos a três que está impossível de andar. A dois foi feito só à frente. Então, Júnior, faça isso. Isso é uma coisa que nós precisamos. Quero pedir ao prefeito também sobre a iluminação pública. Toma no escuro a mesma coisa. E o povo cobra a fiscal, mas por que está no escuro? Vocês, é vereador, somos vereadores, mas não tem uma caneta na mão. Eu estou pedindo ao prefeito, de novo, seriamente, que faça aquela iluminação. O povo já pagou, o povo precisa da iluminação. E eles nem estão pedindo, não é, prefeito? Eles estão cobrando o que eles já têm, que eles já têm depositado o dinheiro que eles pagaram essa iluminação. Então, faça. Não fica a prometer, não. O povo não aguenta mais. Quem gosta de economia, compra no Macri, Atacadão. Quem gosta de comprar barato, venha pro Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Grupo OG, um grupo genuinamente peixotense. Atendendo o garimpeiro há mais de 30 anos. Com compras de ouro na paralela da BR-163 e na Avenida Brasil. Comodidade e bom atendimento que você já conhece. O Grupo OG também conta com o posto Avenida. Combustível lubrificante com qualidade Shell. Grupo OG, este é de casa.